Qual é a brincadeira que faz total diferença no mundo e no treinamento canino? O cabo de guerra é a brincadeira mais importante na vida de qualquer cachorro. É ali que eles aprendem limite, é ali que eles aprendem a puxar, é ali que eles aprendem a rasgar, é ali que eles aprendem a defender, é ali que eles aprendem a capturar. O cabo de guerra é a brincadeira, é o que há no treinamento canino. Ai, Márcio, mas eu fiz isso com o meu cachorro e ele ficou agressivo. Por quê? Ele rosnou? Rosnar faz parte do repertório comportamental do meu cachorro. Ah, não, porque ele pega o brinquedo e não devolve. Então, o problema não está na brincadeira, está na estrutura da brincadeira. Eu quero ver ele não devolver o brinquedo no cabo de guerra, ele estando com a home leash. Eu quero ver como é que ele vai fazer isso. Porque na hora que ele tentar se evadir, ele está limitado, eu direciono para mim, pego o brinquedo e brinco de novo. Então, o que acontece é uma desinformação e é muito mais fácil falar não brinca de cabo de guerra não, senão o seu cachorro vai ser agressivo do que o quê? Fazer o que eu estou fazendo aqui, ensinar a galera, instruir, passar a informação. Então, o que acontece é uma desinformação? Então, o que acontece é uma desinformação?